Olá, tudo bem? Venha fazer parte do Clã dos Pandas você também! É muito fácil! Basta se inscrever no canal, se ainda não for inscrito E sempre digitar na barrinha de busca Clã dos Pandas Para acompanhar os novos vídeos Falou! E os Pandas, tudo bem? E aqui é o Silvio Pandinha E Pandinha, eu vou trazer para vocês mais um vídeo Mais um vídeo que vocês não deixem o like Eu gostaria muito fácil Mas o que que bocaché é essa? Que coisa feia Meu Deus! Meu Deus é mesmo? Muito bom E Pandinha, também não se esqueça de se inscrever no canal Que é muito importante, né Silvio? Não se esqueça de comentar também Hashtag Po pra ganhar um coraçãozinho Não se esqueça de que, Silvio? Não se esqueça de seguir a gente na rede social Na rede social é o caso de me embolei tudo aqui Seguir a gente na rede social, né Silvio? Que é muito importante, né Silvio? Pra não perder nem o vídeo, né Silvio? A gente posta muita coisa bacana na rede social Seguir a gente no Instagram e no Twitter também A gente posta muita coisa bem bacana, né Silvio? Então é isso aí! Pandinhas, o Silvio, vamos fazer o que hoje? O Silvio de Pandinha Hoje vou jogar aqui o Po novamente Ele nos hipnotizou Você lembra? Ele me hipnotizou Hoje vamos assim, ele vai conseguir hipnotizar também Você que vai ficar olhando pra ele, eu vou ficar aqui jogando Sim, vamos lá, vamos ver se ele vai acontecer alguma coisa com o Po hoje Vamos lá, se vai acontecer alguma coisa E vamos ver como é que vai ser Se o Po vai hipnotizar não vai Será que ele vai hipnotizar? Não sei, acho que não Porque da última vez ele me hipnotizou Da última vez ele me hipnotizou E galera, depois eu fiquei passando mal Quase que desmaio aqui na cama Porque o Po, ele gosta de ficar hipnotizando as pessoas Quando você fica olhando muito pra esses olhos dele Se você fica olhando muito pra ele E você fica hipnotizado assim Porque o Po, ele fica hipnotizado Vamos lá então galera, eu vou agora aqui jogar Vamos ver então o que vai acontecer Deixa eu ver aqui, vou botar ele no salão Ele tá com fome aqui, ele tá morrendo de fome Ah, cadê o armário que tem comida? Não, no armário tem roupa Cadê onde tá a cozinha aqui? Salão, cozinha Cozinha, vamos lá, vamos lá Vou dar comida pra ele, o bicho tá morrendo de fome Se não dá comida pra ele Batatinha frita Ah, batinha frita é bom demais Agora sim ele vai ficar feliz, né? Tá comendo batatinha frita Olha o som dele, como é que tá? Melhorou, já tá agora comendo de sono ele, né? Quem aí já gosta de comer batatinha frita? Comenta aí galera, comenta Olha aqui, eu tô botando aqui agora, comida pra ele Que cara, derrota Tá parecendo a gente aí quando você acorda Tá igualzinho aqui do lado, você olha pra cara dele aqui do lado E a minha, aquela derrota, 3 horas da manhã, né? Você sabe, 3 horas da manhã, a pessoa tá com cara bela aqui É difícil, né? Tá acabada aí Parece na esfera do dragão aqui, essa espinha aqui na minha testa Tá parecendo murrar Tá parecendo murrar Cara, a gente tá com espinha aqui na testa Que eu vou dizer, viu? Vamo lá então, vamo lá, vamo lá agora Vou botar ele pra jogar Mas ele tá com fome, ele tá porque com sono aí? Ele tá com sono nas olheiras dele aqui, é Ele tá porque... aqui essa burra Vamo lá, salão, quarto Fazer ele ficou forte Deixa eu botar aqui agora ele pra dormir Gente Voltei Pô, pra dormir galera Agora ele tá dormindo És que agora ele dormindo e eu tô aí tentando botar ele pra dormir no dor Nu não sei porque, né? Mas ele vai precisar dele pra ele nem hipnotizar throw us on, Dê remédio pra ele ficar acordado Cadê? Deixa eu ver, deixa eu ver Quarto, salão de jogos, laboratório Não, posto de saúde, não É o que? Que saúde, posto de acordar Tem de acordar? Tem, só tem esse aqui Loja, deixa eu ver se tem mais uma coisa Remédio Remédio Energético Esse aqui? É Pronto, comprei, agravou do energético pra ele Tem uma energético, não tomei energético de noite Pronto, do energético Agora você tá feliz, é cara, que da felicidade Tá felicidadíssima, olha Meu Deus do céu, né Que cara da felicidade Vamos lá então agora, galera Agora é a hora E o que esse daqui que não tá vermelho, hein Que aquele tá ali Não sei o que é Meu Deus do céu, vamos lá, vamos jogar agora Preparado, fica no pra ele Vai ficar no pra ele Ah, fica no pra ele, né É, fica no pra ele E você vai ver se ele vai realmente hipnotizar Se eu sair há muito tempo pra ele, ele vai hipnotizar Meu, vai pros olhos, né É, fica olhando, fica olhando pra ele Fica olhando Tá acontecendo alguma coisa, tá ficando hipnotizado Vamos lá Deixa eu ver Estamos mudando agora de cor aqui, galera Porque cada vez que eu mudou a tela aqui, fica tudo a cor da tela É azul Estamos agora vermelhado Estamos agora laranjado Agora estamos amarelado Estamos verdeado Vamos lá então Estamos mudando aqui, salão de jogos Fica olhando pra ele Aconteceu alguma coisa, tá acontecendo alguma coisa Tá ficando hipnotizado Meu Deus do céu, gente, ele já tá hipnotizado já Meu Deus do céu, gente, ele tá hipnotizado Funcionou a mesma coisa que aconteceu comigo Meu Deus do céu, ele tá hipnotizado Nem pisca, oi Nem pisca, gente Meu Deus do céu O que aconteceu? Você tá hipnotizado, ele tá hipnotizado Gente, eu fico muito tempo olhando pra ele, fiquei paralisado Pô, eu disse a você que funcionava, tá vendo? Eu sei que você quer mentir a minha Mas você ficou mais tipo que eu Você tem ficado mais tempo que eu Você ficou hipnotizado? Pô, eu fiquei mais tempo, mas por causa que eu tava assim, muito concentrado com ele Eu fiz aquele ritual, você lembra que eu fiz um ritual? Ah, foi mesmo Um ritual que era pra se conectar com ele É por isso que eu fiquei muito tempo conectado Aí depois eu me desconectei quando você desligou o jogo Lembra? Fui, lembro Você desligou o jogo, foi que eu me desconectei Mas, olha galera, aqui tem outras coisas que dá pra fazer com ele também Cadê? Deixa eu clicar aqui em jogos Gente Tem esse aqui também, da do vizinho, oi Parece que disse que também quando você fica jogando esse daqui Aí você acaba também ficando hipnotizado Se você perder Vamos lá, vamos lá Ai meu Deus do céu Ele não vai pro lado não, é porque ele tá muito concentrado Perdeu 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 Como esse jogo, eu quero jogar E tem jogo aqui no pool, não sabia não Tem, tem vários joguinhos aí no pool E galera, o seguinte, você viu que se você ficar olhando muito tempo pra ele, ele acaba hipnotizando E ele hipnotiza Na verdade, todos esses joguinhos que criaram daí no pool É pra deixar você viciado Diz que esse jogo Todos os jogos Sim, diz que esse jogo é do capeta Eles criam esses joguinhos daí no intuito de viciar as crianças Pra todo mundo ficar viciado e fica 24 horas jogando no pool Por isso que ele tem aqueles olhão lá que fica em feitição das pessoas Mas enfim, né? Você vê que hipnotizar o Igor, galera Se vocês estão... Eu quero que todo mundo jogue pool aí E me diga se ficar hipnotizados Vocês vão ficar hipnotizados também Eu quero ver, deixa aí nos comentários depois Que vocês deixam desse vídeo Jogue e me diga se vocês ficar hipnotizados Eu tô jogando um minigame aqui Esse minigame me deixe hipnotizado Meu Deus do céu Eu não sei, né? Eu acho que só você ficar olhando muito tempo os olhos deles Que é os olhos dele, do pool Que deixei hipnotizados Ah, é muito pool, os coloridos Então é isso aí, né? Ah, eu tô deixando doido Galera Se você quiser, pandinha Se você gostou, deixa aquele like Se inscreve no canal Ativa o sininho Se inscreve a gente nas redes sociais Que é muito importante nesse vídeo Sim, segue a gente lá É muito importante, galera Não esquece de comentar a hashtag pool Pra ganhar um coraçãozinho Pra ganhar um coraçãozinho E também depois, comentar aí O que foi que aconteceu com vocês Eu quero saber Jogue aí o pool Fica olhando muito tempo pros olhos dele E me diga se vocês ficaram hipnotizados também Ou não, né? Aham Diz aí, diz aí pra gente Nesse vídeo É isso aí, galera Muito obrigado por assistir Se inscreva no canal Se ele não é inscrito Então é isso aí, gente Valeu e falou Falou, gente